É o Black Friday da Simons, loja oficial de Ribeirão Preto. Toda linha bambu com 50% de desconto. Olha o modelo macio. E é macio mesmo, pela metade do preço. E pra quem gosta de uma cama intermediária, tem o modelo intermediário, que é esse aqui, lindíssimo, da linha bambu, metade do preço, no Black Friday da Simons. E pra quem gosta de uma cama mais firme, tem também na linha bambu, no Black Friday. Olha este modelo, um modelo lindíssimo, com toda a sofisticação que a Simons traz pra você. É um modelo mais firme, com 50% de desconto, no Black Friday. Tudo isso na Avenida Presidente Vargas, 1672. E aí